O Islam surgiu como toda banda de rock surge, a gente saia para a noite, ia beber e assistia shows de rock, ouvia música juntos e um dia resolvemos tocar isso aí. Hoje o Islam é composto por W no vocal, Alex, que sou eu na guitarra, Leyson na bateria e o Héctor no contrabaixo. Nossas influências são diversas, na verdade o Islam tem um diferencial que é uma banda que traz influências de cada membro que se une ali nos ensaios, na hora da composição, cada um traz aquilo de raiz que tem, que é puro rock e a gente compõe uma música única que ela não tem dono, ela é uma música que se torna universal. A gente traz a influência crua do rock and roll, desde lá dos funk dos anos 70, passando por pós funk e por aí vai, além de colocar elementos da música mais atual, na música de agora, que são do eletro rock, do disco band, a gente traz alguma coisa do eletro rock para a nossa música. E esperamos, né, estar contribuindo com esse rock para Belo Horizonte por muito tempo. dia 9 de novembro, que é uma sexta-feira, às 22 horas, a gente vai estar junto com o Novar, com o Deans, lá no Matriz, no Tribunal 3JK, todo mundo conhece, e vai ser uma festa super animada, vamos ter lista amiga, vamos ter rodada dupla de Cat Vodka, DJs, etc e etc. e para isso, de novo, tudo é bom agora, Matriz Técadence Avec Elegança. Esperamos você! Técadence Abec Elegança! 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 Wow, 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 wow